Olá viajantes, eu sou a Thales, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje, quarta-feira, 6 de outubro de 2021, eu trago para vocês as novas datas disponíveis para o agendamento do visto americano. Tem muitas pessoas me enviando mensagens aqui no canal e lá no meu Instagram perguntando as próximas datas disponíveis, porque estão com medo aí de fazer o visto e só ter data muito para frente. Realmente as datas estão aí muito para o ano que vem ou para 2023 para o visto de turista, mas eu vou marcar para uns clientes agora aqui, vou mostrar para vocês e vou mostrar também o visto de estudante, como estão as vagas aí para os próximos meses. Então já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, que eu sempre estou trazendo novidades sobre o visto americano e documentação para viagem. Então vou mostrar primeiro para vocês aqui de um cliente que eu estou fazendo o visto de estudante dele. Então ele pagou ontem, aqui já aparece a opção realizar agendamento, vou colocar continuar aqui para a gente ver as primeiras datas disponíveis. Então aqui tem atualizar o lugar de entrega ou realizar agendamento. O meu cliente pediu que ele queria fazer no Rio de Janeiro a entrevista, vamos ver se tem disponível. Então aqui, consulado, vamos começar então por Brasília, visto de estudante, só uma pessoa nesse caso. Primeira data disponível, amanhã já. Então amanhã 7 de outubro já tem, semana que vem, na outra, na outra, novembro, dezembro, janeiro. Então para quem está indo fazer em Brasília, vocês podem ver que tem opções para todas as semanas, praticamente só novembro que está um pouquinho cheio. Porto Alegre, para o visto de estudante, também, ó, essa semana não tem, nem semana que vem. Mas já tem 19, a semana do dia 25, para as outras semanas já tem praticamente aí todas. Então também está bom para fazer o visto de estudante em Porto Alegre. Recife, também, ó, já tem para depois da manhã, semana que vem. Também tem praticamente para todas as semanas aí em Recife, então está muito bom. Rio de Janeiro, vamos lá. Ó, nada, 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 nada. Esse é o que o meu cliente gostaria. Olha, gente, começa a partir de março de 2022. Então, se você quer fazer o seu visto de estudante para o Rio, as primeiras vagas disponíveis são março. Agora há pouco tinha para fevereiro. Mas, Thales, significa que vai ficar assim? Não, pode ser que eles abram algumas vagas, pode ser que eles liberem antes. Mas eu estou falando agora as vagas dessa semana, ok? Então, por enquanto, nada para o Rio de Janeiro, que seria a intenção do meu cliente, né? São Paulo, olha, então, São Paulo, nada para outubro, nada para novembro, a partir de dezembro. Então, já está lotado aí o atendimento de outubro e novembro para o visto de estudante em São Paulo. Então, aqui, Brasília, Porto Alegre e Recife estão ótimos. Mas Rio de Janeiro e São Paulo, para quem está aí querendo fazer o visto de estudante, é bom, então, evitar, se você tem pressa no seu processo, vai ter que viajar para um dos outros estados. Agora eu vou mostrar para vocês aqui de um outro casal que eu vou agendar hoje, mas o deles é visto de turismo, tá? Então, são duas vagas, né? Porque é um casal, já está disponível para realizar o agendamento, vamos ver as datas disponíveis. Eles pediram aqui que eles querem fazer em Brasília a entrevista. Então, eu vou começar aqui por Brasília, vamos ver as primeiras datas disponíveis. Nada para esse ano, 2022. Primeiras vagas disponíveis para Brasília, para casal, no caso. 17, 18 de novembro. Daqui, exatamente, 13 meses. Está super longe. Vamos ver em Porto Alegre. Nada, nada, nada. Primeiras vagas disponíveis agora para Porto Alegre, janeiro de 2023. Recife. Primeiras vagas disponíveis, 22 de setembro. Então, está para menos de um ano aqui, é o que está mais perto até agora é Recife. Rio de Janeiro. Está todo mundo falando, ah, e agora abriu o Rio e tal, mas olha as vagas, gente, como está. Primeiras vagas, julho de 2023, agosto de 2023. E agora São Paulo. Outubro de 2022. Outubro de 2022. Daqui um ano, mais ou menos, então, para São Paulo tem vaga aqui para duas pessoas. Vou mostrar para vocês agora um outro cliente que é sozinho. Só uma vaga no caso, porque isso muda, tá, gente? Você está indo com uma, duas, três, quatro pessoas, porque é mais vagas que precisa, certo? Então, vou colocar aqui para esse meu cliente aqui, que ele está indo sozinho para o visto de turismo, né? O dele, ele pediu também, se possível, ser em Brasília. Então, a primeira disponível para Brasília será novembro de 2022. Ó, daqui um ano para uma pessoa. Porto Alegre, vamos ver. Janeiro de 2023. Então, está bem parecido ali, realmente, o que tinha para duas pessoas, né? Não está mudando muita coisa. Só julho agora. E São Paulo. Claro que, às vezes, durante o dia, a gente está mexendo, encontra vagas aqui no meio, né? Porque alguém acabou desistindo. E São Paulo também, mais ou menos, a mesma coisa para outubro. Então, eu já vou marcar para esse cliente aqui, porque ele quer, realmente, essa vaga para novembro do ano que vem, né? Já que não tem outra opção. Vou marcar aqui a primeira opção, oito e meia da manhã. Quanto antes, melhor vocês irem na entrevista, gente, que eles estão mais tranquilos de manhã. E o CASB, né? Que ele vai entregar a documentação antes de ir no consulado. Vamos ver as datas disponíveis para o CASB. Então, aqui. Se ele vai ir no dia 17, oito e meia da manhã, fazer entrevista, ele poderia também já levar a documentação nesse mesmo dia. Porque lá em Brasília pode ir no mesmo dia. Só o problema ficou o horário, né? Então, eu vou mudar aqui. Então, como dia 17 ele vai sete e meia da manhã no CASB, vou mudar para ele ir nove e meia da manhã na entrevista. porque aí ele tem duas horas de diferença ali, né? Para se locomover e para ir no consulado. Então, assim ficou. No CASB, dia 17, sete e meia da manhã. E no dia 17, às nove e meia da manhã, a entrevista. Então, eu vou realizar o agendamento aqui, né? Para quem quer ver como funciona. Aqui você pode pagar a taxa extra, que custa 55 reais para você receber na sua casa o seu passaporte, tá? Tem alguns CEPs que eles não entregam, por ser muito no interior ou algum lugar de risco. Então, eles não entregam. Mas você colocando o seu CEP aqui, ele já fala. Então, eu vou colocar aqui não. Meu cliente vai retirar lá pessoalmente. E aqui, gente, vai sair várias páginas. Vou tapar aqui, né? Mas aqui saiu o código de barra, o nome do meu cliente. E são várias páginas. Toda essa página que abriu aqui, vocês precisam levar impressa lá no dia, tá? Então, vocês podem salvar aí no computador. Salvar como PDF. Ou você já pode imprimir direto. Só não pode esquecer de levar lá no dia a confirmação. Então, é isso. Como vocês puderam ver, as vagas estão escassas. Então, se você está se planejando ir para os Estados Unidos, corre. Corre para você entrar o quanto antes aí na fila. Muitas pessoas estão na esperança que abram o Consulado do Rio de Janeiro antes para ter mais vagas aí disponíveis. Mas é bom você já estar com o seu cadastro feito. Já ter pago ali a taxa. E já estar ali no sistema. Para no dia que, quem sabe, abrir novas vagas mais perto. Você só automaticamente mudar. Se você quiser contratar a nossa assessoria, está aqui embaixo. No rodapé aqui o nosso telefone. Fazemos assessoria para o visto americano para todo o Brasil. Se esse vídeo te ajudou, me ajuda também. Deixe o seu like. Compartilhe aí com seus amigos. E deixe aqui nos comentários se você já fez a entrevista. Se você está esperando. Compartilhe aqui sua experiência que eu tenho certeza que vai ajudar aí os outros viajantes. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.